Bom dia sol! Gente, sejam bem-vindos, tá? Nesses próximos vídeos aí, eu ainda não coloquei, não tinha colocado desses dois perfis, mas pelo que eu vi, eles fazem muita, muita gente gosta deles, eles tem muitos seguidores, tá? Mas lembrando, são vídeos do Instagram, não é do YouTube, e esses dois canais aqui, esses dois perfis, eles tem canais no YouTube, tá bom? Mas não se preocupe que não são imagens do YouTube, é apenas do Instagram. Fiquem à vontade, beijos! Boa tarde, gente! Como é que vocês estão? Bom, eu tô aqui na correria, resolvendo várias coisas, mas sei que Deus tá na frente de tudo, no controle, coisas boas, e o Papai do Céu vem abençoando cada vez mais. Queria saber como é que vocês estão, eu tava resolvendo várias coisas, como eu falei, então agora eu vou começar, né, a dar uma ajeitada nessa casa aqui, e bora, né, bora, que hoje eu vou gravar muito pra vocês. Ó, não esquece, hein, tudo de lenço e o resto tá atrás, tá? Gente, o Carlinho vai lá comprar leite e lenço e coisa pra merlinha. Só isso, mano? Só, meu amor. Te amo, tá? Também te amo. Faz a figurinha. Ah, tá. Demora doido. Gente, vou começar a abrir aqui essa casa, né, porque eu tinha saído, é, a casa tá toda, eu tenho que estender essa... roupinha aqui, roupa não, né, que eu bati tapete, tá, e pra fazer as outras coisas. Vou começar a abrir essa casa, as janelas. Vou começar a arrumar aqui também, ó, que aí ela fez a baguncinha dela, né, que ela acorda e brinca. Vou começar a abrir aqui, ó, que aí ela fez a baguncinha dela, né, que ela fez a baguncinha dela, né, que ela fez a baguncinha dela, né, que ela fez a baguncinha dela. Vou começar a abrir aqui, ó, que ela fez a baguncinha dela. Vou começar a abrir aqui, ó, que ela fez a baguncinha dela. Vou começar a abrir aqui, ó, que ela fez a baguncinha dela. Vou começar a abrir aqui, ó, que ela fez a baguncinha dela. Vou começar a abrir aqui, ó, que ela fez a baguncinha dela. Vou começar a abrir aqui, ó, que ela fez a baguncinha dela. Vou começar a abrir aqui, ó, que ela fez a baguncinha dela, né, que ela fez a baguncinha dela. Vou começar a abrir aqui, ó, que ela fez a baguncinha dela. Vou começar a abrir aqui, ó, que ela fez a baguncinha dela. Vou começar a abrir aqui, ó, que ela fez a baguncinha dela. Vou começar a abrir aqui, ó, que ela fez a baguncinha dela. Vou começar a abrir aqui, ó, que ela fez a baguncinha dela. Vou começar a abrir aqui, ó, que ela fez a baguncinha dela. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Todo mundo aqui só quer saber de Samuel agora e Ana Flor, nem é Érica mais. Rapaz, só tem coisa de Samuel aqui nessas caixinhas de perguntas. Eu acho que ela vai sentir o policiano quando a gente acorda para levar ela para a escola, a primeira coisa que ela faz é dar bom dia a Samuel e beijar a barriga. A gente já está ensinando a ela, Samuel está aqui, entendeu? Mas tomara que ela fique tranquila quando ele nascer. Sim. Para, Braia. Para, Braia. Manda ele parar de te morder, mamãe. Fala carinho, Braia. Fala. Dá comida, Braia. Dá uma burra, 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 Braia. Com ele não tem não? Não. Tá experimentando doce, suco. Esse aqui é suco ou de gerente? Leite fermentado, eu acho. Tem aqui, ó, esse negócio aqui também é apirmentado. Isso aí é tipo... Tem um negócio de bacon também, que eu estou com nojo já de experimentar. Isso aí é o quê? Tipo um Guaraná. Um Guaraná de uvas verdes. É. Quer dois doces? Suco de uva. É um suco de uva. Os doces estão tudo lá. Vou escolher quatro seguidoras para dar uma banca ótima para jogar. e dobrar o valor. A CIDADE NO BRASIL Red lips and funky beat You better poke your head up to the sky I'm gonna roll with you till the day I die